Metropolitana, Departamento de Homicídio, prende Jailson da Paixão. Ele estava... é tentativa de homicídio, então. Homicídio, né? Parabéns ao pessoal da Delegacia de Homicídio, que está começando a prender esses homicídios que andam dando rolê aí. Vamos lá. O Jair Barreto tem mais uma ação integrada, dessa vez com o pessoal da 9ª Delegacia Metropolitana, 3ª Divisão do Departamento de Homicídio, culminou na prisão de Jailson da Paixão Lima, de 22 anos de idade. Ele é acusado do crime de homicídio. O indivíduo foi preso no município de Tobias Barreto. De acordo com o delegado Mário Leone, Jailson já vinha sendo investigado por integrar uma gangue conhecida como Pés Baixo, associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, roubos e extorsões. O grupo era liderado por o Alex Galdino da Silva Oliveira, de 19 anos de idade, que está preso desde o último dia 15. Jailson foi identificado pelo homicídio por arma de fogo contra a Cristian Santos Soares, apelidade de cabeça de 19 anos, ocorrido em dezembro de 2016, na Rua 23, no Conjunto Padre Pedro, a fim de assegurar os controles dos pontos de venda de entorpecente no Conjunto Padre Pedro, loteamento paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. Antes, o indivíduo foi encaminhar à delegacia, aonde permanece sob custódia à disposição do Poder Judiciário. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Esse elemento fazia parte de uma gangue que foi presa no bairro de Santa Maria. Sabe aquela gangue que foi presa vários elementos? Que é a gangue do Pé Embaixo. Ele aqui abriu para Tobias Barreto. Ele faz parte desta quadrilha que são acusados de tráfico de drogas pesado na área de Santa Maria. E homicídios. Ele aqui abriu. Só que quem corre muito, um dia cansa. E o pior é que a justiça vai atrás. Não quer saber. Então não adianta se envolver no mundo do crime e achar que é o gostoso, que é o bonzão, que a minha pistola está aqui, porque a polícia tem pistola, e muita gente também tem. Então o melhor que faz é sair do esquema. Diz, vai mesmo, vou deixar essa vida, vou estudar para ser alguém na vida. Porque errar é humano. O maior erro é continuar nele. Eu digo aqui todos os dias, até como policial, como apresentador, porque nós não desejamos mal a ninguém. Mas, quem procura viver no mundo do erro, um dia vai encontrar o erro. Pior do que ele pode imaginar. Então, conselho que eu dou um rapaz jovem, e aí é vocês que estão entrando no mundo do crime. Saia dessa, porra. Nós estamos vivendo um mundo já tão violento. E quem bota uma pistola na cintura, só tem duas coisas. Ou ele vai desafiar alguém, ou ele vai ter que puxar ela de vez em quando. Porque quem anda armado, provoca. E quem provoca, um dia vai encontrar, vai ser provocado. Não é isso? Porque eu digo, um homem de bem não vai sair por aí, mostrando uma pistola na cintura, ou botando em cima de uma mesa. Um homem de bem não bota uma pistola em cima de uma mesa. Pode usar um policial, que é a função dele, que está ali. Agora, sai desse lado com uma pistola na cintura, ele está provocando e será provocado. Não tenha dúvida. A mesma coisa é uma faca, uma arma. Então, se você quer continuar provocando, vai encontrar um dia o seu doce. Olha o que eu estou lhe dizendo.